Do momento em que meu pai me levou pra casa, eu me preparei pro dia em que eu ia me tornar um grande aventureiro como ele. Não acredito que a gente vai ser visto com aquele franco coelho bizarro. Todo mundo ri de mim, pai. O que eu sempre falo pra você? Aquilo que nos torna diferentes são as coisas que... São o que nos torna especiais, tá? Só veja que tem as piores partes de um coelho e de um frango. Talvez tenha as melhores partes. Se eu levar de volta o hamster das trevas, o meu pai vai ter que deixá-lo entrar pra sociedade de aventuras real. Sobre o hamster das trevas, foi levado. Quem foi que pegou? Seu tio, Lapa. Quando eu achar o hamster das trevas, eu vou usá-lo pra tomar o veículo. Quero que venha comigo. Eu sou o seu servo real. Eu sou legalmente obrigado a ir com você. E aí, precisa de um guia? Sou a Maggie, aliás. Que pegadinha é essa? Do lance de gambá. Ando meio solidário. Tá contratada. Pra conseguir entrar no templo do hamster das trevas, tem que passar pelos três desafios mortais. Por que são sempre três? Por que não podem ser dois desafios? Atrás, tem. Não tenho nada de bom em ser eu. Todos nascemos com coisas que nos tornam diferentes. A única escolha que temos é como vemos essas coisas. Beleza! Embora! Ah, é só comigo. Não! Você bem que podia trazer o chicote extra grande, não é, Maggie? Não tem nada de bom em ser. Não tem nada de bom em ser. Amém.